Opa, mano, estamos aqui com mais um vídeo, pessoal, e novamente cá estamos aqui no buildão da galera, junto com o Toddynho. Hoje eu tô de Bob. De Toddynho. E Toddynho, fala pra gente qual foi o tema de hoje. O tema de hoje foi baby, baby, baby. Mano, nós construímos o bebê da destruição, né, Toddynho? É, o bebê que dá luz ao caos. Caraca. Essa é louco. E galera, se você gosta de buildão e você quer mais buildão em dupla aqui no canal, faz o seguinte, deixa aquele gostei aqui embaixo no vídeo. E também comenta outros youtubers que você quer vir, quer que venha construir junto com o Mano Pota, certo? Então é isso, um forte abraço, fique com o vídeo. Toddynho, construtor. Então, Toddynho, já que o... Eu faço a faculdade de quê? Então, tem que ser, né, engenheiro, amigo? Não, Toddynho, construtor. Então, já que o tema é baby... Então, mano, você sabe o que a gente vai fazer. Vamos fazer o bebê Herobrine, Todd. Peraí, eu vou fazer o Bersão Herobrine, então, mano. Deixa eu pegar o Bersão Herobrine aqui. Vamos, vamos, ó, espera aí. Eu vou colocar um chão de madeira pra ficar mais bonito, mais elegante. Ó, Toddynho, por ser em dupla, nós temos exatamente seis minutos, tá bom? Nossa, muito bom, velho. Vai, faz o nível do Bersão aí pra pôr o bebê dentro, vai. Tá, tá, peraí. É que eu ia fazer a perninha do Berso primeiro, mas deixa eu ver aqui. Acho que aqui tá bom, né, de nível. Então, aí... Tá, o Berso vai ser aqui. Tá, o Berso vai ser grande, mas o bebê pode ser menor, entendeu? Tá, então... Deixa eu ver aqui. Aqui já é dentro do Berso, né? Tá, é, mas o que eu tava pensando? Em usar carpete azul como se fosse o lençol do bebê, tá ligado? Demorou, demorou. Então, eu vou fazer dessa altura aqui, tá? Tá, tá, tá. Deixa eu botar uma lã aqui. O... Ih, meu ó bugou. Meu Toddynho, não bugou. Aqui, peraí. É, teclado, porra. Mano, eu tenho que pôr a fralda, né? Eu tenho que pôr a fralda no neném, velho. Tem que pôr a fraldinha, mano. Deixa eu botar aqui as coisas aqui. Olha lá a fraldinha do neném, ó. Mano, mal sabem que aqui vai nascer um cara que não vai ser muito bom pro Minecraft, não, velho. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Aqui. Vai ser até... Aqui tá bom de berço já. O berço tá... O berço tá muito grande pra esse bebezão aí todo. Deixa eu ver aqui. Vai que eu já te ajudo. Mano, ele vai ser meio cabeçudinho? Vai! Porém, mano... Mas bebê cabeçudo é engraçado. Bonitinho. Ele vai ser destruidor, velho. Deixa eu ver aqui. Tá, tá. Ó, eu tive uma ideia legal, ó. Peraí. Pode deixar ele nesse lugar mesmo. Peraí. Ah, é o bebezinho, ó lá. Ah, moleque. Pode deixar ele aí mesmo. O que é melhor colocar pezinho assim, ó. Fode... Ahn... Só o toquinho. Só o toquinho, só o toquinho. Só o toquinho, né? Só o toquinho. Bota o toquinho mais pra fora. Ah, não. Aí que tá bom. Tá bom. Vou mais pra fora. Então, por enquanto, eu vou fazer uma chupeta aqui embaixo. Tá bom, tá bom. Peraí. A chupeta dele vai ser cor de rosa, porque o Herobrine ainda não sabia bem o que ele queria da vida. Aqui. Deixa eu ver aqui. Hum... Tá... Beleza. Deixa eu ver assim. Olha lá a chupetinha ali, ó. Você entendeu o que eu quis fazer aqui na perninha? Que é aquele bagulho que balança, tá ligado? Olha só, mano. O toquinho. Só não sei se ficou legal. Peraí. Não, você é muito top, Todd. E eu vou fazer um travesseirinho azul, tá? Tá bom. Peraí. Deixa eu fazer aqui. Aqui, aqui. Aqui. Não, aqui. Pronto. Acho que assim ficou melhor. Deixa eu ajeitar aqui também. Eu vou tirar essa chupeta daqui, porque... Uhum, uhum. Travesseirinho azul. Agora... Eu tô fazendo... Eu vou... É... Vai ser... Aqui, ó. Vermelhinho? Não, não. É... Pode ser, pode ser. Vermelho, vermelho, vermelho. Pode botar, pode botar. Deixa eu ver. O Todd já me atrapalhando todo aqui, menino. Me desculpe. Mano, a gente ainda tem que... A gente tá suave, Todd. A gente tá suave, mano. É que eu tô nervoso. Peraí. Por que você tá nervoso, hein? Não sei. E Todd, eu fiquei sabendo aí que você voltou com o carro na hora, moleque. Ah, mano. A internet tá caindo mais devagar agora. Tá caindo suave. Tá tendo um pouso suave. Aí, do nada, eu caio. No meio do vídeo, tá começando a... Não! É sério? Olha, não. Não brinca, velho. Dessa vez foi trollagem, mas outro dia aconteceu. Não brinca, mano. Deixa eu ver aqui. Hum... Tá. Nossa. Olha lá, mano. Que topzaço, velho. Agora, o que eu vou fazer? Eita. Tem uma madeira mais branca, não tem? Tem, tem. Tem sim, tem sim. É porque eu tô com textura e eu fiquei meio bugado. Deixa eu ver aqui. Que Todd. Mano, a gente tem três minutos agora, Toddinho. Deixa eu botar mais pra cima aqui por causa do braço dele. Mano, a gente tem 14 times disputando esse título aqui que eu não sei bem qual é. Mas eu tô fazendo um negócio aqui bonito, velho. Tá, vamos fingir que ele amassou. Tá aqui. Não, assim vai ficar estranho. Mano, essa é uma madeira do tamanho do berço. Mas tá bom. Tá bom. O que eu vou fazer agora, mano? Aqui no meio do quarto. Pera aí. Negócio que eu sei que a galera curte, mano. Espera aí. Espera. Aqui, aqui. Todd, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo, tá favorável. Para de falar não que eu penso que você caiu, moleque. Não, é que eu concentrei aqui pra ver se ia ficar mais ou menos. Tá, tá. Tá mais ou menos esse berço aqui, rapaz. Tá melhor do que as coisas que eu faço. Não, para com isso. Agora, deixa eu ver. Põe o roxinho. Deixa eu ver aqui. Opa, dois minutos. Tá, sim. Tá bom, tá bom. Eita, como que faz o cubo mágico, velho? Ixi, boa pergunta. Quem sabe isso aí eu já budi. Aqui, aqui. Ó, tá ficando simpático, eu acho. Deixa eu pegar mais cores aqui. Laranja ainda não foi. Verde. Verde, tá. Então, vamos lá. Aqui, cubo mágico. Deixa eu ver se tá... Eu vou ter que repetir cores, Toddynho. Vou ter que repetir cores. Bad. Feels bad. Yeah. Aqui, peraí. Um vermelho. Vamos lá. O roxinho. Aqui, o vermelhinho. Tá ficando muito bom esse cubo mágico. Não, mas tá bom. Começar a misturar aqui agora, ó. A gente vem com o verde. Um minuto, Todd! Eu tinha botado o braço dele assim, só que ficou meio estranho. Cadê? Eu vou deixar do jeito que tava. Eu tinha deixado aqui, ó. Olha por dentro. Por dentro ficou estranho. Por fora fica legal. Mas por dentro tá estranho. Deixa assim, deixa assim. Sim. Coloca uma plaquinha, tipo, Baby Herobrine pra galera saber, porque você sabe, né, galera? A galera não entende. Peraí, peraí. Aqui. Tá bom. Baby Herobrine. Olha, meu óvulo voltou a funcionar. Não ia dar pra escrever Herobrine. Não ia dar, não? Não ia dar, não. Ô, quarto de criança, eu acho que o chão era bom azul clarinho, né, véi? Pode fazer, pode fazer, pode fazer. Deixa eu botar aqui. Ai, 15 segundos. Deixa eu ver. Foi, não? 15, mano. 15, 15, 15. Não foi? Não vai trocar o chão, não, Toddynho? Eu troquei. Eu botei pra trocar, mano. Aqui, ó. Aí, ó. Não tá indo. Só você pode trocar o chão. Aí, foi. Boa! Olha, deixa eu ver. Que que é isso? Que que é isso, véio? Meu bebê é ET, mano. Mano, não. É ET, véio. Que que é isso, olha. Que que é isso? É um bebê dentro de um, sei lá, de um saco. Não, não. Vou dar um ok, véio. Vou dar um ok, porque... Eu vou dar um ok, ok também. Cadê? Deixa eu ver isso aí. Que que é isso, mano? Que que é isso, Marilene? O Pocão, a gente é o no, na moral, Pocão. Não, mano. Não, nosso bebê Herobrine é o no, véio. Olha, olha. Que que é isso, mano? O papai, isso aqui é um bebê de figurais. Nossa, o bebê... Não, é isso. Não, velho. Então, é super pupo, o bebê. Olha o nosso aqui, ó. Olha o nosso. O nosso tá muito bom, velho. Olha o nosso. Vai chover, vai chover. Chove. Vai chover. Chove. Vai chover. Chove. 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 Não, todinho. Ah, mano. Ah, mano. Isso aqui não tá bom, não. Olha esse cabelinho de cocôzinho, mano. Parece de minêutro, véio. De minêutro. De minêutro é ótimo. Deixa eu ver aqui. Os caras sem criatividade, mano. Não, 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 não. Os malucos tiveram seis minutos pra fazer isso, mano. Que que é isso? Que que é isso, mano? Parece o bebê jabuti, véio. Se é jabuti. E esse aqui? Jorge. Não, 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 não. Não, não, não. Fez o pingulim do bichinho, mano. Só tem pulpão, véio. Só tem pulpão. Que pingulão pra cidade, hein, fi? Deixa eu ver aqui. Ah, mano. Ô, bebê... Que bebê é esse, mano? Mas eu vou dar um okzinho, véio. Porque o chãozinho tá azul, tá bonito, tá simpático. Tá simpático. Deixa eu ver aqui. É um cercado só, acho que esse é o bebê. Não, parece um galinheiro, véio. Não. Não, aqui, não. Esse galinheiro é ótimo. Deixa eu ver. Que isso, mano? Olha os carrinhos, mano. Ô, ô, ficou legal. Vou dar um good pra esse, véio. Vou dar um good também, mano. Ficou da azul. Vou dar um good, vou dar um good. Ah, o bebê deitado com um pedaço de merda na mão. Não, véio. Ô, meu primo, quando eu deram neném, ele brincou com cocô, véio. Ele arrancou a pralda aí. Nossa. Ah, não. Não, desculpa, véio. Na moral, galera, vamos jogar o bebê de deram aí pra ensinar pra esses gringos aí. Ô, 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 ô. O bebê de merda ganhou. A gente ficou em segundo, pocão. Não acredito. Ah, não, não acredito, galera. Galera, faz o seguinte, posta aqui nos comentários quem vocês acham que foi o verdadeiro vencedor. E, galera, já deixa aquele gostei boladão no vídeo. Vai lá, se inscreve no canal do Toddinho que ele voltou com força total, né, Todd? É quase isso. Então tamo junto. Um forte abraço do Mano Pop. Falou! Um forte abraço do Mano Pop. 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 Um forte abraço do Mano Pop.